E aí pessoal, vou mostrar aqui o gabinete que eu comprei Magpie 3 Vou mostrar um unboxing rapidinho para vocês verem Tem as especificações O dedo A espalha frontal de vidro temperado Então, só abrir rapidinho para vocês verem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Filtro anti poeira 3 fãs LED azul 120mm Na frente já é incluso No gabinete Vamos dar uma olhada aqui no interior dele Vem com os cabos né? Para você fazer a conexão Os B3.0 Meus parafusos O gabinete tem um espaço Um espaço para a circulação de ar Organização do cabo também atrás Vou mostrar Um espaço para fazer a organização dos cabos Os B3.0 E é isso ai Entrada do USB 3.0 em cima 2 e 2.0 Botão de ligar Reset Entrada para Microfone E é isso ai É isso ai É isso ai pessoal Tchau 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 Tchau